Com mais de 7 mil habitantes, a cidade de Doverlândia ficou chocada com um crime praticado contra uma idosa de 67 anos que é deficiente. Era madrugada do último domingo, quando um homem, conhecido como Sombrassa, invadiu a residência dessa idosa que morava sozinha. O criminoso teria torturado a idosa com uma faca. Após a tortura, Sombrassa levou uma televisão de 32 polegadas, um botijão de gás, dinheiro e outros objetos da idosa. Segundo a família, o criminoso só foi embora porque achou que ela tinha falecido. A vítima só foi encontrada na tarde do domingo, horas depois de todo o ocorrido. A nossa equipe conseguiu contato com um familiar que deu detalhes do estado de saúde da idosa. Hoje ela está bem mais melhor, já saiu do quarto vermelho, já está no quarto agora, se recuperando, com muita dificuldade de falar, muito assustada. Não pode nem chegar no quarto, porque ela já está assustada, está tudo arregalado, assustada. Conseguiu já comer um pouquinho, mas com muita dificuldade de falar. Ao chegarem na casa, a família ficou chocada com a situação e registrou tudo. Depois, enviou os vídeos e as fotos para os policiais. Por volta das 18h30 da última quarta-feira, eles conseguiram prender o autor. Além de confessar o crime, ele ainda indicou o local onde teria vendido o botijão de gás. O comprador foi preso por receptação. Os dois homens foram levados para o presídio na cidade de Caiapônia.